Música Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para a Real Madrid e Manchester United International Champions Cup 2017 E se você não fez muito, não perca tempo, inscreva-se agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais É isso galera, início da pré-temporada europeia por aqui Essa competição de amistosos entre os gigantes, os maiores clubes da Europa E vamos aí galera, para início aí da temporada 2017-2018 Espero que vocês curtam, espero que vocês acompanhem vários vídeos por aqui no canal E vamos com o Real Madrid, vem com Keylor Navas no gol Carvajal, Guarani, Sérgio Ramos e Marcelo Casimiro, Toni Kroos, Modric Três dias do Ronaldo, Gary Bale e Kari Benzema Contra o Manchester United E DG é no gol Valencia, Bale, Smiley Blind Enfim, André Herrera Otubar, Rashford, Mata, Licker e Lukaku no ataque Lukaku tem a novidade do Manchester United Dessa temporada O Manchester United aqui está sem Ryan Rooney, ele que voltou para o Everton E também sem Zlatan Ibrahimovic E é isso aí galera E o campeão, o atual campeão da UEFA Champions League Já saiu jogando por aqui E eu peço a todos, por favor, deixem seu like aqui no vídeo Isso é muito importante, deixem seu like Para ajudar na divulgação, para que os vídeos Na internet, no Champions Cup 2017 Continuem firme e forte aqui no canal Se você não acompanhou Curta também o jogo aí entre Marcelo e Juventus O link está aqui na descrição Vem o toque e é esse canteio Para a equipe do Real Madrid Toni Kroos na cobrança Havia um alemão, cruzou lá dentro Cabeçada GOOOOOOOL Madrid, Madrid, Madrid a la Madrid Madrid, Madrid, Madrid a la Madrid Para abrir o placar Logo na primeira descida Cabeçada firme e forte de Benzema Para o fundo do gol É isso aí Real Madrid 1 Manchester United 0 Manchester United que Foi cogitado aí como um dos Possíveis Destinos da fera Cristiano Ronaldo Ele ficou naquela polêmica Ainda não é 100% A sua permanência no Real Madrid Mas parece que já colocaram Panos quentes Parece que ele vai permanecer mesmo Na equipe merengue Esse lance A bola sobra aqui com o Real Madrid Que vem com ele Cristiano Ronaldo Ganhou bem na marcação Dominou Tentou Limpar Levou bem E uma batida Chamou a responsabilidade Foi Do lance individual Na grande defesa de De Gea E é ex-canteio Tony Kroos na cobrança Olha a bola lá dentro Dividiu Rasga a zaga Sergio Ramos Marcelo Casimiro Aí os brasileiros Belo passe para Benzema Olha a batida Só um pouco dele Gol Do Real Madrid Para fazer o segundo E é dele Marcelo Vem jogando demais Ele deu o passe Para Casimiro E foi para lá dentro Para pegar o rebote E fazer o segundo Do Real por aqui É isso aí galera Amplia Por aqui A equipe espanhola Real Madrid Que está montado Está montado Não perdeu Nenhum jogador fundamental Do seu esquema Enquanto o Manchester United Vem aí Se reestruturando Mesmo depois de vencer A Euroleague Lembrando que essas duas equipes Ainda se enfrentam Novamente Pela Recopa Europeia Real Madrid Campeão da Champions Contra o Manchester United Campeão da Europa League E olha o Benzema Olha a feira pedindo Lá na frente Então a sequência Tem um toque Marcelo Cristiano Ronaldo Ele dominou Tentou limpar a marcação A bola volta com ele Cristiano Ronaldo Segurou demais Focou para Garvajal Abriu para Gerard Bale Bale está bem apagado No jogo Não apareceu por enquanto E lá vem o Galês Cruzamento lá dentro Tira a zaga Está dividida Pé de falta E é isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por aqui Real Madrid 2 Manchester United Zero E é isso aí galera E o Manchester United Já saiu jogando E vamos para o segundo tempo Por aqui Olha a feira Olha a feira Tocando na bola aqui Pela esquerda Toca para Benzema Benzema tenta Com a bola no pé Porta bem por aqui E olha a feira Olha a feira Olha a feira Chega rasgando a marcação É falta Falta e amarelo Para o jogador do Manchester United Olha a cobrança Cristiano Ronaldo Tranquilo Para DG O Juizão marca a falta E a bola caiu no pé De Lukaku E o Juizão Marcou mais uma falta Na sequência Dessa vez Na entrada Da grande área Se caprichar Pode pintar um golaço Tem a chance De diminuir Por aqui A equipe Do Manchester United Temos um canhoto Temos um destro Vamos com destro Vamos com Boguiba Qual o Boguiba Na cobrança Seis jogadores Na barreira Uma barreira Bem alta Do Real Madrid Dezenove metros Do gol Boguiba Na cobrança Correu Bateu Para o gol Explode na barreira Dá um toque Para Kikirlo Navas O Manchester Continua em cima Boguiba Blind Tocou Olha a chegada Do United Rasga lá Para frente Smiley dividiu Bale recebe Vem Gerd Bale Lançou Buscando Cristiano Ronaldo E a bola Chega na fera O Real Madrid Vem escapando Por aqui E o toque Lá no meio Gol Do Real Madrid Para fazer o terceiro E carimbar a primeira vitória na temporada É isso mesmo Temporada 2017-2018 Jogada Jogada começa por aqui Veio vira lá na esquerda Cristiano Ronaldo Coloca A cabeça No Galês Para fazer o terceiro Ele que estava Meio apagado Aparece bem Por aqui Para garantir Né galera Fala sério Só um milagre Para pintar Uma reação Do Manchester Nessa altura Da partida Opa Que nada Tem bastante tempo ainda E é isso aí pessoal Real Madrid 3 Manchester United 1 Licker Lukaku 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 está bem apagado Na partida Esperava um pouco mais Da nova contratação Do United Olha lá Para ele A cabeça Salve O Que o Navas Esperava um pouco mais Porque sabe Que rende Sabe Que tem qualidade E tenta escapar Vem por aqui A equipe do Real Madrid E olha o passe Para B O Real Madrid O Manchester Está todo aberto Olha a batida Salva a DG E final De partida Por aqui Real Madrid 3 Manchester United 0 É isso aí galera Início da temporada 2017 E 2018 Por aqui Se você não foi inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Venha nos próximos vídeos E muito mais E é isso aí galera Não perca os próximos jogos Tem internet No Champions Cup 2017 Aqui no canal Comente Participe Deixe seu like Deixe seu like Que isso é fundamental Para a gente Continuar firme E forte Por aqui Com esse campeonato De pré-temporada Beleza E é isso aí Canal Rio 18 O melhor time É o seu E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí